Olá pessoal, tudo bem com vocês? Os últimos acontecimentos da revisão da vida toda envolvem a votação do plenário virtual após a devolução do pedido de vista. O ministro Cristiano Zanin votou pela nulidade da decisão que aprovou a revisão da vida toda, o que se for vencedora poderá derrubar a decisão do STF que aprovou a revisão da vida toda, fazendo com que o caso retorne ao STJ. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli acompanharam o voto de Zanin. Com isso, milhares de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS aguardam pela tomada de decisão acerca deste processo de recálculo de aposentadorias. Isto porque muitos entraram com processos na justiça solicitando esta revisão dos valores concedidos pela instituição mensalmente. Neste vídeo, eu trouxe as últimas atualizações acerca deste processo. Então, se você recebe aposentadoria ou pensão do INSS e entrou com o processo de revisão da vida toda, aconselho que fique comigo até o final. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, eu gosto de lembrar vocês que são novos por aqui de se inscreverem em nosso canal, deixarem o like e ativarem o sininho para ser notificado sempre que publicarmos um vídeo novo por aqui, beleza? Caso surja alguma dúvida relacionada ao conteúdo no decorrer do vídeo, deixe nos comentários, pois vamos esclarecer as perguntas mais frequentes em nossos próximos vídeos. Agora sim, sem mais inulações, vamos ao vídeo. Os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Redson Fachin e Carmen Lúcia votaram a favor da revisão da vida toda, modulando apenas os seus efeitos. Após a votação desses ministros, Alexandre de Moraes pediu destaque e suspendeu o julgamento. Os ministros Luiz Fouca, Gilmar Mendes, Nunes Marques e André Mendonça ainda não haviam votado. O pedido de destaque no Supremo Tribunal Federal permite zerar a votação no plenário virtual para reiniciar o julgamento em plenário físico. Neste sentido, o pedido de destaque de Moraes foi considerado benéfico para os aposentados, pois o plenário físico permite debates e votações ao vivo na presença dos outros ministros e advogados. Alexandre de Moraes optou por pedir destaque porque reconheceu que a nulidade da decisão deveria ser debatida de forma mais profunda em plenário físico, dadas as complexidades do caso e o tamanho da repercussão que ele traria. Aqueles que já votaram no plenário virtual podem mudar o seu voto no plenário físico, embora seja improvável que o façam. No entanto, o voto da ministra Rosa Weber, que se aposentou e votou a favor dos aposentados, será mantido no plenário físico. Lembrando, pessoal, que o julgamento da revisão da vida toda de aposentadorias ainda tem chance de ser aprovado, especialmente porque a votação ocorrerá em plenário físico. A revisão da vida toda é a possibilidade de reavaliar um benefício usando todos os salários de contribuição do assegurado para calcular o valor da aposentadoria. Atualmente, as aposentadorias são calculadas apenas com base no salário de contribuição a partir de julho de 1994, quando foi implementado o plano real. Fazer a revisão da vida toda pode ser vantajoso em muitos casos, mas é importante realizar os cálculos antes de iniciar o processo, pois em alguns casos o valor do benefício pode dobrar. É muito importante que o segurado busque auxílio de advogados especializados em direitos previdenciários para realizar o cálculo deste benefício e ter a ciência, se compensa ou não, entrar com o pedido de revisão. Não é necessário esperar a aprovação da revisão para entrar com o processo. No entanto, apenas pessoas que se aposentaram há menos de 10 anos têm o direito de solicitar a revisão de aposentadorias e pensões. Então, pessoal, é preciso ficar atento, pois embora a revisão da vida toda seja vantajosa para alguns aposentados também pode representar riscos. Caso o INSS detecte algum erro a favor do beneficiário no cálculo original, o valor do benefício pode ser reduzido. Portanto, é imprescindível que o contribuinte esteja bem informado antes de se aventurar neste processo de recalco de aposentadorias. Recentemente, Moraes solicitou o destaque do processo sem data para novo julgamento e assim, aqueles que entraram com processos contra o Instituto Nacional do Seguro Social e INSS deverão esperar um pouco mais para terem a ciência da decisão relacionada a este recalco de aposentadorias. Qualquer novidade traremos em primeira mão aqui para o canal Montanari Negócios. Portanto, fiquem ligados em nossos próximos vídeos. Bom, eu espero que estas informações tenham sido úteis para você. Se ainda tiver com alguma dúvida, deixe um comentário abaixo. Tentaremos responder as perguntas mais comuns em nossos próximos vídeos. Gostaria de pedir também para que você não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Vejo a todos uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada para todos nós. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e tchau, tchau.